Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Eu nunca fiz vídeo de jogos de lançamento do mês assim, mas... Cara, 2022 está com tanto jogo interessante e esse mês é muito bom para quem curte Dark Souls, principalmente, tipo eu. Porque temos algumas obras de fãs legais para sair aí, tá? Então, vamos lá, né, falar dos jogos aí desse mês de janeiro, que já está começando a ficar complicado, você imagina, mês que vem, né, que tem Outer Ring. Vamos falar desses joguinhos, então deixa eu começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você quiser concorrer a um Outer Ring, que siga a gente ainda nas lives. Vai ter sorteio entre os inscritos da live, então segue lá, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com o lançamento já de amanhã, se você está vendo esse vídeo hoje, né, dia 11. Monster Hunter Rise, um jogo que eu estou bem ansioso para jogar, né, e vou jogar ele inclusive, né, e é Monster Hunter, né, a franquia Monster Hunter. Aí está fazendo muito, um dever de casa muito bom e o Monster Hunter Rise era um jogo que eu estava um tanto ansioso para jogar. Finalmente ele vai sair de apenas no Switch onde ele estava e agora vai vir para os PCs, né, então vai ser possível jogá-lo agora com mais tranquilidade e um pouco mais barato aí, né, e a liberdade que o PC dá para os jogadores. Então o Monster Hunter Rise aí é o primeiro título de peso do ano, né, já teve uns joguinhos que saíram já, mas esse aqui é o primeiro título de peso do ano que sai dia 12 amanhã. Dia 14 nós temos o God of War, que vai sair também agora para os PCs, então vamos ter finalmente aí, né, a versão de God of War lá de 2018 vindo para os PCs, algo que muita gente não acreditou. Mas tá aí, como eu joguei bastante o God of War lá no Playstation 4, a minha missão com esse jogo é basicamente pegá-lo e tascar os mods nesse jogo. Eu só vou jogar com mod, mano, eu quero pegar e brincar de mod com esse jogo e ver até o quanto a criatividade, né, da fanbase vai em cima desse jogo aqui, né. Então esperem aqueles clássicos mods do jogo como a 2B no lugar do Kratos e, sei lá, o Thomas The Train em vários locais, em bosses e por aí vai. O jogo vai sair, eu quero ver como vai estar o desempenho dele, a qualidade dele em relação ao Playstation, mas é um jogo aí que também, assim como o Monster Hunter Rise, a gente já conhecia, né, já conhece, ele é um título atualizado aí, vindo para o PC agora, na alegria de viver e cheio de mod se tudo der certo. E dia 18 nós temos aí o primeiro int do ano, Nobody Saves The World. Esse jogo você passa no papel de um ser chamado Ninguém, um Nobody, e ele tem uma varinha mágica onde ele pode se transformar em vários tipos de animais, animais, desde robô, cavalo, dragão, então tem vários tipos de transformação, esse jogo pode ser jogado solo ou co-op, ele é um jogo de dungeons, né, dungeon crawler, então é um dungeon crawler de top-down, visão top-down, você pode jogar sozinho, pode jogar em co-op, então é um jogo que reina bastante caos, tem vários inimigos na tela, habilidades para você equipar ali, dependendo do que você está jogando, qual forma você está jogando, habilidades passivas, tem status, é um jogo, né, que tem ali bastante do elemento RPG, centrado ali, com base nele, um jogo que tem um gráfico bem legalzinho também, um estilo artístico de gráfico bem legal, que inclusive me lembrou um tanto Binds of Isaac, então é um joguinho ali que parece ser bem divertido, vai lançar aí dia 18 agora. Dezembro e janeiro eu esperei muito por esse jogo, que é o Dark Souls Nightfall, esse mod de Dark Souls feito por uma equipe de modas bem conceituadas já no cenário de Dark Souls, o que, tipo, é quase o dritinho dos mods de Dark Souls, né, o que me deixou muito hypado para esse mod, porém ele foi adiado, infelizmente eles falam que eles não vão conseguir lançar antes do Elder Ring como era planejado, porém terá liberação aí de um pedaço dele, de um pedaço dessa DLC barra mod, né, mod DLC, os inícios dela serão liberados aí para a gente no dia 21, não sei se vai ser liberado geral, acredito que sim, ou só para os padrinhos, por enquanto, não tenho certeza, eu sou padrinho dos caras lá, mas eles falam que eu vou lançar dia 21 desse mês já, o inicial. E o legal disso aqui é que ele conta a história de Dark Souls do ponto de vista depois de você deixar a chama apagar, então você começa com um Undead lá, e você, tipo, vai para o final do jogo, basicamente, e você meio que faz uma rota do final de volta para o começo, mas que está tudo modificado, eles adicionaram mecânicas novas de combate, no fato de você usar a katana lá, a espada imbuída com Dark, só que, em compensação, você não pode se curar quando está fazendo isso, muito legal, esse daí é um dos mods que eu mais estou esperando, e ele vai ter um preview aí para a galera, obviamente do PC, né, dia 21, então é um que eu estou esperando para caramba aí ser lançado, e vamos torcer para ser um bom jogo. E aqui nós temos o Pokémon Arceus, tá, esse aqui é aquele jogo que está hypado pelos fãs de Pokémon, eu achei legal a ideia, mas ao mesmo tempo é um jogo que eu estou olhando, estou pensando, cara, esse jogo talvez seja a primeira grande polêmica desse ano, porque, cara, hoje é assim, lançou Pokémon, é polêmica, pelo menos esse aqui, ele está saindo do, tipo, do tradicional, né, porque a galera reclama muito que Game Freak e a equipe lá do Pokémon sempre está fazendo a mesma coisa, desde Pokémon Red, com poucas modificações, é o mesmo jogo, e aqui não, aqui a gente tem o Pokémon, que é um mundo aberto, só que parece que agora não é mundo aberto, né, é um mundo semi-aberto ali, com áreas separadas, amplas, onde, basicamente, o que a gente queria, né, era um Pokémon ali de mundo aberto, para poder explorar, encontrar Pokémons, caçar Pokémons, de uma forma diferente que a gente está acostumado com aquele RPG clássico de Pokémon. Agora, do jeito que a gente gostaria de viver Pokémon, né, um mundo aberto, com criaturas andando, você podendo jogar e lançar uma Pokébola, enfim, né, porém, eu acredito que isso vai soer algumas polêmicas, devido ao gráfico dele, já ficou meio que dividido a questão gráfica, e se tiver alguma surpresa por parte da Game Freak no lançamento do jogo, em questão de qualidade, então eu acredito que esse jogo pode ser um tanto polêmico no lançamento, mas eu estou um tanto ansioso para experimentá-lo e jogá-lo, e ver como que eles prepararam esse jogo de Pokémon de mundo aberto, né. Vamos torcer para que não seja tão polêmico assim, é que os últimos Pokémon sempre deram uma tretinha, vamos torcer para dar certo isso aqui, e que eles façam com carinho, que está faltando carinho nas últimas franquias de Pokémon, do meu ponto de vista. Então, no dia 28, teremos o Pokémon aí, Arceus. E como eu falei, esse vídeo aqui, ele é bom para os fãs, né, de Souls, porque nós temos mais um projeto feito por fãs aí, e dessa vez um Bloodborne Demake, que vai ser lançado dia 31 de janeiro, o último dia do mês vai ser lançado um Bloodborne Demake. O que é um Bloodborne Demake? Como vocês estão vendo aí, né, uma developer, né, ela começou a trabalhar nesse projeto, e a galera gostou que ela deu continuidade, que ia fazer um Bloodborne como ele seria na visão de um jogo de Playstation 1. Então, eles pegaram, né, e é o Demake, fizeram, ao invés de ser Remake, é o Demake, ele vai e volta no tempo ali, você coloca os gráficos piores, né, a resolução pior. Enfim, aparentemente o jogo está sendo desenvolvido em uma Unreal Engine, né, mesmo com os gráficos, entre aspas, datados propositalmente, na Unreal Engine, então ele não é um jogo que eu acredito que é um jogo, tipo, que vai ser lançado exclusivamente para o Playstation 1, você não vai ter que ter um remulador para rodar. Ele é um jogo que emula graficamente para o Playstation 1, mas ele não é uma ROM de Playstation 1. E o jogo, ele também não é o Bloodborne completo, né, porque eu acho que não valeria a pena criar um Bloodborne completo assim, questão financeira, muito tempo gasto para você não ter retorno, porque é de graça. Então, o Bloodborne foi recriado toda a parte inicial dele, né, a primeira parte, o primeiro boss, considerando ali a fera clerical, até o segundo boss, que é o Padre Gasconi. Então, é um trecho inicial do jogo que é, a princípio, grande, né, é uma parada que dá para curtir, se divertir e ver como é que seria. Então, é um outro que eu quero realmente provar e testar como seria jogando um Bloodborne na época e que esse jogo nem sonhava em existir. E esse aqui é o último jogo do mês. Então, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dos jogos aqui. Qual que você está mais hypado para esse mês? Eu sei que a maioria está aguardando para Outer Ring, né, mas qual vocês jogariam esse mês aí, se não tivesse Outer Ring? Eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, e fui.